Aqui estou eu, cansado de tanto lutar Aqui estou eu, parado no mesmo lugar Aqui estou eu, marcado por tantas guerras Quantas vezes eu disse que iria mudar Quantas vezes errei tentando acertar Muitas vezes eu disse que seria melhor Mas te prometo que eu não vou desistir Eu te prometo que eu vou até o fim Eu te prometo que eu vou lutar por ti Até o fim Até o fim Aqui estou eu, como um vaso que caiu e se quebrou E tantas vezes o oleiro restaurou de novo E fez de novo Aqui estou eu, cansado, quebrado, despedaçado Mas sempre pronto para ser moldado Para ser moldado E quantas vezes eu questionei se valeria a pena Deixar o mundo por tua presença Por muitas vezes eu duvidei Meu Deus, o teu chamado Foi quando tudo estava dando errado Tudo parado Mas te prometo que eu não vou desistir Eu te prometo que eu vou até o fim Eu te prometo que eu vou lutar por ti Até o fim Até o fim Aqui estou eu, como um vaso que caiu e se quebrou E tantas vezes o oleiro restaurou de novo E fez de novo Aqui estou eu, cansado, quebrado, despedaçado Mas sempre pronto para ser moldado Para ser moldado E quantas vezes eu questionei se valeria a pena Deixar o mundo por tua presença E quantas vezes eu duvidei Meu Deus, o teu chamado Foi quando tudo estava dando errado Tudo parado Tudo parado Aqui estou eu, 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 eu Eu não desisti Aqui estou eu, 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 eu Eu não desisti